Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, então espero que vocês gostem. E esse vídeo é sobre os 10 produtos favoritos de julho, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês os 10 produtinhos favoritos deste mês que passou de julho. Então, vamos lá. O primeiro produto que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é um produto pro cabelo, que eu tô usando bastante. Na verdade, eu já uso essa linha, que eu já fiz resenha no blog pra vocês. E assim, eu gostei muito dessa linha da Boticário e eu comprei pra estar provando essa máscara de tratamento de hidratação. E eu posso falar que ajudou bastante o meu cabelo, que ficou bem, ó, molinho. Então, tá ajudando bastante a hidratar o meu cabelo e eu tô gostando muito, tá? Então, essa máscara aqui. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês que ela é bem resistente, ó, não cai. Ela é bem firminha e ela rende muito, tá? Eu já fiz várias hidratações no cabelo com ela e ela rende muito, tá? Então, é essa daqui, o meu primeiro produtinho favorito do mês de julho. Outro produto que eu tô usando bastante e, assim, eu acho que todo mundo tem que ter da necessaire, é este daqui, ó. É essa palheta da Avon, que tem essas cores lindas, neutras, tá? Ela vem com esse nude, esse marronzinho claro, esse marrom mais escuro e esse marrom com cintilante. Eu usei ela pra estar fazendo essa maquiagem e, assim, tô apaixonada por ela. Eu acho que todo mundo tem que ter, porque ela ajuda bastante pra quem vai num casamento, quer uma maquiagem mais neutra ou pra usar no dia a dia. Ou você quer aquela maquiagem neutra, mas bem marcada. Essa daqui ajuda muito e tem um preço bem legal aí pra vocês estarem comprando, tá? Eu até perdi meu pincelzinho, porque eu não usava. Então, é isso. Esse é o meu segundo produtinho favorito de julho. Outro produto que eu tô usando bastante, que eu tô gostando muito, já faz duas semanas que eu tô usando ele, é esse daqui, que é o Clear Skin da linha Avon para combater a acne, tá? É uma destringente facial que tá ajudando muito a fazer a limpeza da minha pele. Esses dias atrás eu tava com muita espinha. Na verdade, não é espinha, eu acho que eu tava comendo muita besteira, então surge muito e eu sofro com acne, sofro ainda com alergia. E aí eu tô usando, comprei esse produtinho pra testar, pra fazer limpeza da pele e eu adorei ele, tá ajudando muito, tá? Então, esse daqui, o terceiro produtinho, que é da linha da Avon. Outro produto que eu comprei, fiz resenha no blog também, tô mostrando aqui pra vocês, é esse da Dylos Pro, que é um batom líquido com efeito mate. Ele é muito, muito bonito. Ele fica muito bonito e é fácil de passar, tá? Ele vem com esse pincelzinho tipo de gloss e você passa, acho que ele vai fazer meleca, aí você passa e ele seca, ele fica uma cor maravilhosa, tá? Tô usando muito ele, paguei R$18,00, eu achei que valeu muito a pena, tá? Então, esse daqui, eu surpreendi. Outro produtinho que eu comprei e eu tô gostando bastante é esse aqui, que eu também já fiz resenha no blog, da linha da Natura Aquarela, esse batom. Tá até pequenininho, porque eu tô usando ele praticamente todos os dias. Dura muito, hidrata os lábios e a cor é maravilhosa, essa cor aqui. Ele é bem parecido com o batom da Dylos que eu comprei. Eu tô usando muito essas cores e eu tô gostando bastante. A cor desse daqui é o batom aquarela boca 67 da Natura. Muito bonito mesmo, tá? Já até comprei outro pra deixar em estoque quando esse aqui acabar. Outro produto que eu não abro mão é esse daqui da MAC, que é o Soar, tá? É um lápis labial muito bom, muito bonito, dura o dia inteiro, não sai e você passa, faz o contorno, mistura com o batom, qualquer coisa e ele tá lá. Tipo assim, o dia inteiro, intacto, tá? Eu vou comprar mais outro. Eu vou mostrar aqui a cor dele pra vocês. Essa daqui. Então, você mistura com um desses dois batons, fica essa cor que eu passei aqui. Muito, muito bom, tá? É aquele que a Kylie Jenner usa, né? Pra fazer aqueles lábios lindos dela. Então, eu comprei esse pra imitá-la, tá? Então, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Tá? Esse daqui. Outro produtinho que eu tô usando bastante é esse daqui da Clinique. Fiz resenha também no blog. Ele ajuda a hidratar a pele. Eu sofro com pele ressecada aqui na zona T no inverno e eu tava usando ele bastante. Na verdade, eu ainda tô usando, eu uso de manhã e à noite. E o bom desse creme da Clinique é que ele é em gel, então ele absorve, então não deixa a pele oleosa. Então, se você tem acne, espinha e alergia igual eu, eu super indico, tá? E o bom dele também é que ele funciona como um prime pra diminuição dos poros. Ele tá ajudando bastante. Eu uso ele antes da maquiagem. Ele segura muito a maquiagem, tá? Esse daqui da Clinique. Outro produto que eu estou amando é esse daqui da Maqui. Que, na verdade, eu confesso que a minha base preferida da Maqui é a Estúdio Fix. Já falei isso no blog também. Mas eu abri meus horizontes pra testar novas. Eu tinha comprado uma dessa em Cancun. Que eu até mostrei nas comprinhas. E depois eu ganhei ela de novo da minha mãe. Então, eu usei aquela outra e ainda ganhei essa e eu tô usando bastante. É a Prolongue da Maqui. E eu acho ela assim mais fininha. Mas ela adere bem assim na pele e segura bem. Essa daqui que eu tô usando é essa daqui da Maqui, tá? A cor que eu tô usando aqui é a NC25. Mas eu uso a NC20, que é mais clarinha. Mas essa daqui eu acho que não teve muita diferença na tonalidade de pele. E eu tô usando bastante. Ela tem um pump. Até sujinha. Ela tem um pump. E é muito, muito boa. Tá? Essa daqui. Outro produto que eu tô usando bastante. Que eu ganhei. É esse creme maravilhoso. Da Carolina Herrera. O 212 Sexy. Eu ganhei da minha mãe. E assim, eu uso pra hidratação corporal. E ele é perfeito, tá? Ele tem o mesmo cheiro do perfume. Eu tenho até o perfume aqui. Só que tá em algum lugar ali perdido. Mas é o mesmo cheiro. Fixa que nem, assim, gruda e não sai mais. Então, eu tô usando ele. E eu estou apaixonada por esse creme. Que é muito, muito, muito bom. Muito cheiroso. Hidrata. Deixa a pele bem macia. Gostosinho. Muito bom. Perfeito. A minha mãe comprou ele na Daft. E ela deu de presente pra mim. Então, esse aqui é o produtinho, tá? E por último. Dos 10 produtos favoritos do mês. Eu vou mostrar essa daqui. Da Avon também. Que é baratinha. Que é a Big Impact. Vi muitas resenhas negativas dela. Fiz resenha no blog. E eu gostei muito dela. Ela deixa com os cílios gigantes. Então, eu gostei bastante dela. Que vem com a sua escovinha aqui. E eu tô usando ela esse mês. Porque eu usei pra testar. E eu gostei. Na verdade, uma das minhas favoritas é a... É a... Choque, né? Super choque da Avon. Mas aí acabou. Aí eu comprei essa pra testar. E eu acabei gostando. E eu tô usando ela. E ela é a prova d'água. Mas a hora que você toma banho, já sai tudo. Não fica tão grudado. Então, eu gostei desse produtinho aqui. Super indico também. E é isso, meninas. Esses foram os favoritos de julho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, dê um gostei aí pra mim. E se inscrevam no meu canal, tá? Um grande beijo. E até a próxima. Tchau.